E através de uma carta, a Fundação Vale do Piauí esclarece de que não recebeu recursos oriundos das inscrições dos candidatos no concurso público que foi homologado pelo então presidente Delzinho da Arara, cujo mandato se encerrou a presidência em 31 de dezembro de 2020. Foi a empresa que ganhou a licitação. Ganhou a licitação à época da gestão Delzinho na Câmara Municipal. E agora há pouco recebemos essa carta onde a Fundação esclarece alguns pontos, principalmente de que não houve nenhuma oferta por parte do atual presidente e que o dinheiro pago pelos candidatos foi depositado em uma conta bancária sob responsabilidade da Câmara Municipal e não sob responsabilidade da empresa. A Fundação Vale do Piauí. E para sermos justos, já que trouxemos todas as informações, vamos divulgar o teu dessa carta na íntegra. Agora no programa Olho Vivo, carta esta divulgada neste dia 28 de setembro pela Fundação Vale do Piauí. A Fundação Vale do Piauí há 20 anos atua no mercado de seleção pública, realizando processos seletivos e concursos públicos, sempre primando pela construção de competência e respeito aos clientes. A FUNVAP participou de processo licitatório na Câmara Municipal de Cajazeiras na tomada de preços, ou melhor, na modalidade tomada de preços, em um processo transparente e bastante disputado. Sagrando-se vencedora, no final de 2020, foi acionado, ou melhor, foi assinado o contrato e em seguida deflagrado o processo com o lançamento do edital. Com a mudança da administração da Câmara, o novo presidente, vereador Heriberto Maciel, optou em suspender e em seguida cancelar o concurso. Diante desse fato e em respeito aos candidatos, a Fundação Vale do Piauí vem a público esclarecer o seguinte. Primeiro ponto, em nenhum momento a nossa instituição foi notificada pelo Poder Legislativo de Cajazeiras para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Tudo foi feito de forma unilateral. Lembrando que quando há um contrato, ele é entre as duas partes. Segundo ponto, que os recursos oriundos da taxa de inscrição pagas pelos candidatos foram depositadas na conta 45184, dígito 3, agência 99X, Banco do Brasil, cuja titularidade é da Câmara Municipal de Cajazeiras e que o senhor presidente, de forma equivocada, vem anunciando que os recursos foram recebidos pela nossa instituição. Terceiro ponto, ressalte-se que o Tribunal de Contas da Paraíba proíbe que as empresas promotoras de concursos públicos façam essa arrecadação. Por esse motivo, a Câmara Municipal de Cajazeiras firmou o convênio de número 3341-267 com o Banco do Brasil para cobrança das taxas de inscrições em conta específica. Quarto ponto, que o presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras seja transparente e faça a devida devolução dos valores aos candidatos. Prezados senhores, sabendo do compromisso deste veículo de comunicação com a verdade, solicitamos que esta carta seja amplamente divulgada. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Cientes que seremos atendidos, agradecemos pela atenção. Assina Eliesio Campelo Lima, diretor executivo da Fundação Vale do Piauí, acerca do concurso público que foi cancelado pela Câmara Municipal de Cajazeiras.